Bom, e o Pai Leão Popular mantém contato nesse instante com o Valdenrique, Diabloura, Boiador e também com o Rumãozinho, eles que vão estar em grande festa nesse dia 6 de junho lá no parque de vaquejada, lá no parque Sambaíba Clube do Vaqueiro, ali na Sambaíba e o Valdenrique fala aqui da expectativa desse evento tá tudo pronto Valdenrique, tudo confirmado por dia 6? Com certeza, Zé Neto, a gente tá programando, correndo atrás de patrocínio, né e a gente já tá bem encaminhado, entendeu como que é já tá tudo programado aí, com fé em Jesus vai dar certo Como é que surgiu a ideia de realizar esse evento? A ideia foi o seguinte, a gente fica cantando, participando de eventos dos outros, entendeu então me deram a ideia de por que a gente não programar uma festa pra gente mesmo recardar um dinheiro pra ver se a gente faz um outro segundo CD uma coisa mais estruturada e a gente pega na ideia de quem deu a estrutura pra gente e a gente vai ver se tá certo, né Pois é, Romão, o objetivo é esse, realmente vocês pretendem estar lançando aí um segundo CD? Boa tarde Boa tarde, Zé Neto É, é que nem ele falou agora, nesse momento que o nosso objetivo é isso, entendeu é fazer um, ele já gravou um CD só eu gravei um antes, em 2008, entendeu eu gravei um CD, ele gravou primeiro que eu aí agora ele gravou outro só então, o nosso objetivo é gravar um CD nós dois entendeu, até agora não deu ainda o que a gente chegasse no nosso alcance Bom, e é uma nota boa, dia 6 é véspera de feriado dia 7 é Copos Cristo, enfim aí vocês estão fazendo esse evento e o pessoal pode ir de boa, né Com certeza, pode ir, Zé Neto aí a gente marcou, caçou uma data mais ou menos e todo mundo tá achando que é uma data boa, entendeu esse dia desse evento então, nós temos que ter a presença de todos os nossos amigos lá que gostam e os que não gostam, também vai às vezes pode, a partir desse dia, pode começar a gostar Como é essa questão de ingresso, Valderry? Que já tá sendo vendido, ou vocês vão vender antecipado, como é? Zé Neto, eu acredito a gente não vai vender ingresso antecipado, não, Zé Neto a gente vai deixar a portaria mesmo ficar, vender só na portaria mesmo esperar os amigos baterem na nossa porta e a gente tá lá pronto pra receber, entendeu a gente vai fazer um ingresso com valor baixo pra entrar todo mundo, entendeu como que é ninguém vai explorar ninguém, porque entendeu como é, a gente vai botar um valor baixo a partir das 22 horas já tem forró bronzeada tocando lá, viu Então, acertado tudo aí com a parceria com a mulher bronzeada, né, irmão? Com certeza, a mulher bronzeada vai fazer a abertura lá das 22 horas até mais ou menos uma hora da manhã, aí a gente começa... Aproveita aí, faça o convite aí pessoal que tá ouvindo aqui aí, o Dourado FM o painel popular pro pessoal ir nessa quarta-feira, né, de quarta pra quinta-feira lá na Sambaiba, fica à vontade, irmão Ó, Dané, tá o seguinte lá, nós vamos cantar boio de canção e toada, entendeu? Tipo, vou fazer assim, ó Fica à vontade, irmão Henrique, pra também fazer o convite o pessoal de Alesbon Veloso das localidades interioranas, aquele que escuta agora o painel popular pra tá no Clube do Vaqueiro nessa quarta-feira à noite Ô, irmão, eu te convido e agora eu vou começar vamos forçar nossa mente botar os versos no ar e abraça este povo que aqui presente está Obrigado, Valdenrique Vou aceitar o convite Vou lhe atender com certeza Você é o meu ouvinte E meu amigo Zé Neto A da Rádio FM É isso aí, então nessa quarta-feira Clube do Vaqueiro, Valdenrique e Rumãozinho vão estar lá fazendo essa grande festa Muito obrigado, Valdenrique A gente está sempre à disposição Obrigado, Zé Neto Mais uma vez por o apoio que você dá dando a oportunidade Eu te agradeço de coração Entendeu? E quero dizer pra todos os ouvintes independente de ser vaqueiro de classe e cor a gente está esperando lá Não desprezes quem te ama pra querer quem é um que te quer Obrigado